Eu dei uma garrafa pet aqui pro Joaquim brinca, ele bateu a tampa na cabeça, velho. Deve ter um espaço. Ai, velho. Mas não chorou, não. Eu vou cair nesse perverbal aqui, tô descendo. Vou cair no último prédio. Oi, falei, Paulinho. Se eu não cair nele, aquela nova arma lendária. Tá na mão. Meu ping? 41. Você é brabo, né, Dar? Ô, tem uma arma aqui, ó, Rick, da nova que você queria. Teninho, tem um sniper aqui, se você quiser. Nossa, aceito demais. Sniper é o Teninho. Sniper é o Teninho. Conta aí o episódio passado aí pra ele, ô, Paulinho. Acho que saiu uma escala lendária aqui, velho. A gente tá no ouro maciço. Eu sei. Sniper é o Teninho e você vai ver. A rata perdeu. O bicho vai na plataforma, ninguém tava vendo nós, filho. Caiu da plataforma, mano. Caiu da plataforma, né? Nós tava com tudo pra ganhar, né? Nós tava com Highlight, ô... Highlight, ó. Nós tava... Nossa, viadinha, cara. Nós tava com... High ground, cara. Nós tava com muita vantagem em cima dos caras. Qual o teu nome do teu amigo aí? Rick, né? Rick. Rick, tem shieldzinho aqui. Você quer? Tá, cheia. Ô, o José, mano. Valeu. Vou jogar essa porra. Eu vi que vocês tinham que tomar já. Entendeu? Vou tomar o meu aqui, então. Será que esses caras nem ofereceu, né, Rick? É, eu vou ficar de boa na minha aqui, mano. Ih, brother. Você tá gritando por quê? Você quer uma garrafa? Toma aqui uma garrafa. Ô, Sepira, que eu vou levar essa minigun, mano. Vou nubar mesmo. Vai, mano. O que rola é ser feliz. É o ladrão. É o ladrão. Caralho. Eu drogo a arma e ele fala, ô ladrão. Ó, Terim, peguei outro sniper aqui, ó. Caralho, só tô pegando sniper, que merda. Ô, mano, eu preciso dar dois, velho. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Eu te dou um presente aqui e outro sniper. Terim. É essa arma? Ou é Scar? Qual? Tá marcado aí. Ali. Ixi, mano. Ó. Tipo assim, o Edvaldo atualmente, ele tá jogando muito com essa daí, velho. Eu prefiro Scar. Mas ela é boa por causa da precisão dela, cara. A mira dessa arma, ela é surreal. Nossa, ela é monstro. E outro HF dela é forte. É, tem isso. Se você conseguir mandar dois HF seguida, é... É lona, cara. É... É trocar a skin na lobby. Pedir pro cara conversar. Eu tava um kit aqui de reserva, viu? Beleza. Nossa, agora só falta aquela pump. Mano, tem dois aqui não, velho. É difícil achar escopeta nesse modo, cara. Puta que me parou, velho. E aí, o que que você achou daquela escopeta nova lá, Rick? Ó. Lixo. Só foi falar, achei uma lixa aqui, ó. Ô, cadê? Eu quero esse copinho. Não, achei só uma, Paulinho. Se você quiser, eu dou ela pra você. Tem, velho. Não, me arruma aí que eu não tô com uma arma boa. Só tô com um metralhador, Snipe e nossa granada. Nenhuma arma boa. É? Ô, Paulinho, é viado? Eu também achei. Eu não sei aqui também. Seu marês, Snipe. É tarde do menino aqui. Agora sim. Eu... Eu uso fone de ouvido do celular da Samsung, cara. Não, é os mais top, hein? É os mais granfinhos, né? É o que tem de melhor. Fio, meu amigo. Eu tenho... Tenho um S9. Mais. Que fone embaçado, velho. É brabo, é? Nossa, ele é brabo, viu, Fio? Pronto. Tô usando aquela arma como rifle e a Scar como SMG. Ó, tem rapaz na frente. Tá pulando um negócio lá. Aí, ó. Pulando esse inferno, desse... Ele conseguiu pular? Ele conseguiu. Pulou. Ele caiu. Caiu? Ele correu. Aham. Está quase morrendo aqui. Aham. Sério. Ó, o passeio dele lá, ó. Aham. Morreu Mata o daqui? Matei Cara, filho da puta, mano Cadê a escopeta dele, véi? Nossa, o cara aqui ferrou o rolê, véi Pera aí, mano Oi, meu lindo, bom dia Bom dia das mães Entra aqui, entra aqui Ui Só aqui que tem essa escopeta lendária, né, mano Não, no modo padrão também tem Ah, para, mano, sério? Sério Ô, tem sniper aqui, se quiser Ô, vou aceitar, hein, mano Tem uma pesada aí atrás também Ô Como é que ela não funcionou, mano? Paulo Paulo Ô, tem escopeta ali, quem quiser Eu acho que vou pegar esse arco, mano A rocha, hein E vamos porque o gás tá vindo e ele tá selvagem Ô, tem um shieldinho aqui e tem uma fogueira, ô, Rick Oi, eu agradeço o shield Eu tô com shield aqui, pode vir também Eu tô com 6mx Eu tô com 6mx, tô carregando Ah, não, então Esse é um grandeiro Respeitei Que boa Você vai fazendo as donate aí Eu vou colocar aqui a fogueira já preparando aqui Aliás, o terreno da fogueira Ó, tem uma bolinha ali na frente Vamos terminar pro trem Pera aí Ah, já droppou pra ele? Só tem um aqui Ó, já vou droppar outro então Ih, roubei Opa Ih, roubei Ou não vai pra safe É um dos dois Só vamo Só vamo Lá em cima? Embora, safe, mano Ah Caraca, aquele noob fez eu gastar a trem Porque eu não tinha o próprio tipo, né De um homem Eu matei 3 deles com torreta, cara Tem mais noob que isso? Tem trem, ó, que isso Tem mais trem, ó, que isso É um Ah Não, não Valeu Lega o cogumelo aí Cês abrindo pra nós O cogumelo só acha mais pra parte verde, mano Será que entra? Será que entra? É, pai É, pai Joaquim tá conversando hoje Ô, Rico, o seu tá com quantos meses já, véi? Seu nenê Fez 2 ontem Fiz 2 ontem Bacana Meu anteontem fez 5 Hein, Paulinho Tava falando pro Rico ali, eu vi ele entrando no Fortnite agora Eu falei, rapaz, esse aqui é o horário que os pais Que os pais se conectam Que os pais se conectam Ai, cara, eu não gosto disso quando a gente anda sem ver cara Pois é Pois é, eu fico assustado Que aí eles tava vendo nós de longe, mas não tava vendo isso Exato Ótimo lá, ó É aquelas Se a gente não vê eles, eles vêem a gente Ó, tem um... Pega pra melhor munição, né? Ô, Paulinho Aqui, ó Tem mais duas balas aqui, ó, de Rocket Ô, usa esse trem de sabedoria Eu cheguei aqui muito apelão, velho Pô, peguei dois arcos, mano Cê não tá entendendo os tracos Pô, arco mais balãozinho era igual a vencer na vida Ô, ó, ali atrás, ó Tô marcando lá tem duas horas, cara Tá, tá feio, filha Parei Cara lá, você veio perder o cara, viado Foi mal, velho Sai ligado, né, Paulinho Eu não posso perder a oportunidade de trolar você, meu Ô, não, né, viado Tem um pouco de cogumelas azuis ali. Tem cogumela que é rodo, mano. Pô, vocês estão indo ruxar mesmo, né? Vocês é os bravos. Nem atrás de cogumela. Meu sonho era fazer parte do squad de vocês. Eu aqui todo medroso, aqui quietinho. Os caras indo ruxar mesmo. Peguei dois. Olha aí. Boa. Pô, esse arco é God, né, velho? Deu bem mais um. Finalizei com você. Nossa, eu vou pegar esse arco, velho. Cai, cara. Cai também. Teninho, em cima, em cima. Tá aqui, ó. Passou. Tá aqui, ó, em cima de nós. Em cima de nós. Tá lá em cima de nós. Aqui, ó. Em cima de nós. Aqui, na minha frente, tá, Ninho? Na minha frente, em cima. Beleza. Aí, foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Só que eu tô em cima. Espera aí, que eu vou pegar esse cara agora. Aí, tá em cima de vocês, Ninho. Aqui, ó, tem Ninho. Nossa, frente. Ah, o Ninho vai finalizar nós. Meteu o pé, meteu o pé. Tá aqui embaixo, Ninho. Tá aqui embaixo. Eu uso o arco, tá, Ninho? Ó, saiu em cima. GG. Aí, vai, vai o menino primeiro. Ixi, não deu. Espera aí, que eu vou pegar o cartão dele. Beleza. Tem que ir na... Vai ter que ser rápido, mano. Eu vou ter que sair direto. Nossa, eu vou ter que entrar lá em torres de torres. Pra salvar o Paulinho. Não, pode ir embora, velho. Não, não. Vamos salvar, ui. Oxi. Eu já tô com seu cartão na mão agora. É só passar lá na máquina. Tá aqui embaixo, mano. Vai ser, vai ser. Ó, tô ouvindo... Tô ouvindo motinho bem por aqui, ó. É, eu também. Sai dela, que tá tanto trabalho. Nossa, eu tenho essa bala. Cê viu aí? Que isso aí. Cê viu lá o dano dela? É ignorante. 393. Essa arma que é ruim demais, moço. Ruizinho demais. Tem ignorante, hein? Lá, o Rick. Oh, mais um. Vai. Boa! Intimização, três, dois, tá aqui. De novo, de novo. Ó, vai aí. Vixe. Pois. Esse Rick é seu mais. Equipe pra seu mais, Rick. Tá louco. Ô, Rick, você tem bala de rock chame? Acho que não. Ó, tem um drop aí do lado do Rick, parece. Ô, esse mod aqui, ô, Paulinho. Esses airdrops, ele só serve pra você se matar. Porque, tipo, todo mundo já tá com arma boa. Então, você pegar drop, você tá sendo... Ô, Rick, outro rock chame, se tiver slot, ó. Ah, mano. Vou trocar, então. Cadê? Eu preciso de vida, mano. Que vida. Nossa, cara. Deixa eu ver. Ah, não. Tô sem fogueira. Ó, vai dropar. Um vira, vira aqui, ó. Aqui, ó. Dropou o slurp. Tá tudo aqui de fogueira. Aí já dá pra você ficar solto, ó. Porque aqui tem shieldão e tem slurp. Olha. Eu também não achei, não. Vou dar uma sambada aqui pra ver se o cara... Achei. É, morreu. Apareceram nas costas dele. Ó, tá vira um aqui, ó. Uh, tá pra nós. Já vamos... Já vamos pegar. Vai pegar a nossa... Vai, grau. Ó, acho que seria bom, né? Pegar isso da esquerda aqui já, ó. Ah, mentira, mano. Eu tô terminando. Ó, os caras tá aí, ó. Tem dois aí contigo. Perfeito. Boa. Lá na montanha de lá tem, ó. Tá indo em você, ó. Ó, ó, Rick. Nossa, cadê ele? Boa. Mano, aqui, ó. Vem, 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 vem. Derrubei um outro aqui já. É só nós contra aquele cara ali. Tá no outro. Eu vi que caiu, viu? Eu caiu, mano. Eu vi que ele tá sozinho. Ele veio que ia finalizar, aí ó. Eu dei dano nele. Deu que eu tô tomando de chão, dá. Eu vou descer, mano. Eu, cara. Boa, moleque. Gigi oi Sete quilôs